e agora deu só vai ficar esse time e melhor o soneca no meu time é isso né da conta fake aqui tu entendeu falei ainda não e eu ué um dia meu nome um dia oi 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 pra matéus trola kind não mandou um real com ele o mateus e oi 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 9-9, meu nobre. Ai. Missão não sucedida. Só não fiz porque o cara me empapou. Compatente? Carinha feliz, mano. Tô aprendendo a jogar ainda. A Z8 me deu a sua conta aqui pra criar conteúdo, tá ligado? Eu sou youtuber de Minecraft. Aí tô me aventurando aqui um pouco. Aprendendo o jogo. Uau. LTZZ mandou um real. Olá, pauzinho. Você me tirou da depressão com seus vídeos. Obrigado, pauzinho. Tá devendo dois. Fire in the hall. Bomba localizada. Cadê esse cara? LTZZ mandou um real. Eu sou o novo chefe algamer pauzinho. Nossa, cara. Que mulher que chata, cara. Matheus, amor. Você recebeu o dinheiro da onde, cara? Aquele mesmo angiota do teu primo, né? Relaxa, eu não vou fazer a história na live, não. Caralho, cara. De onde tá tirando tanto um real? Nem sei quanto eu tô devendo, cara. Meu app dando bem que tá achando que é fraude do tanto pix. Eu vou cumprir oito deles. Que nem de propósito, mané. Só pra chamar atenção pra mim e depois eu humilhar ele. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o BoostFS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. É, olho de águia é jogável, é jogável. Sempre que eu vou fazer fricção parece que as juntas do meu ombro vão quebrar, é normal. Isso aqui não tem isso aqui não, tá? Faltou uma. Caralho! Nem fui dentro. Caralho, bravão, velho, bravão. Olha o primeiro aqui, ó. Nossa. E aí, boy. Porra, mano. Eu vou tirar todo o teu dinheiro. Caralho, eu sou muito forte de 12, viado. E aí, mané. Vai ver vídeo. Ah, pegou, mané. Pera de falar mal do Matheus, pãozinho, mas 10 reais você compra pizza no final de semana? É isso, cara. Eu amo o Matheus, ele sabe disso. Um real? Saiu novidades de outono na loja do pauzinho. Tênis de torrada. Tênis de torrada. É o Crocs, tá ligado? Crocs. Vai, meu nobre. Quebra. Ô, mas meu Deus do céu, cadê? Você, cara. Vamos, W. O real? Olá, pauzinho. Vamos fazer TikTok junto. TikTok. Sabia qual ia começar, Matheus? Eu sei dançar, sabia? É, mano. Olha esse blank, meu nobre. Bora aqui. Bora aqui. O que eu tô falando, viado? Essa 2 aqui é a 2. Bum. Caralho, Matheus. Já perdi as contas aqui, viado. Calma lá. Real? Vou ficar com as 9 killzinhas mesmo. Acho que aqui não sai mais nenhuma, não. Ai, Matheus. Caralho, Matheus. Eu queria muito ter tua conta bancária. Pausinho, 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 pausinho. Faz o L. Ainda depois tu fala que não tem dinheiro pra comprar meu mouse, né, Matheus? Missão bem sucedida. Missão bem sucedida. Aê, mano. É 9 kill. Tá ótimo, mano. Entendeu? Eu não fui goloso, ó. 18 conto, tio. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. É, o cara que joga isso aqui com vontade, ele tem que ter muito saco mesmo. Que olha eu. Muito foda-se. Basear. Olha o small. Olha o small. Olha o small. Pegue de volta a bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Olha o small. Olha o small. Bomba plantada. Olha a bomba. Basear. Missão bem sucedida. Olha a bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Tinha que esse cara tinha passado o spawn. Bomba no B. Missão bem sucedida. Passa. Bom que a coach tá em dia, né, mano. Três fundo A, subindo bomba. Tinha um cara dentro do bomba ainda. Vamos lá! Vou checar o espelho. Vamos lá! Parячino! Está enxergando algo? Base B! Um! 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 Missão bem sucedida Missão bem sucedida Missão bem sucedida